Boas Mães, sejam bem-vindos a mais Mães Mães Sem Vídeo por fazer um vídeo da fábrica à mandada com torreiro vestido. Este vídeo é extra porque só costuma sempre ser 2 vídeos por semana. Este vídeo está assim na quinta-feira, Mães, por isso bora lá recolidar o like-lão a mim. 3 vídeos por semana, ah? No canal do Guedes. Não, Mães, estamos aqui na fábrica e não sei o que isto é fábrica, sabes? Era os frigoríficos, era para onde vinha antigamente o peixe. Agarra-me esta porta. O que estava a redão ainda há bocado? Vá para lá. Andou. Como mostrar? Bora. O cheiro é tipo onde saia a água e o caralho. Olha as casas de banho. Vamos lá, vamos entrar lá. Aqui era um insecto. O que é o insecto? 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 É eu, somos um insecto. Coisas, ciências. Aqui agora. É isto que eu ponho um fleche. É de tamanho de lanche que tem ai. Para trás, para me olhar. Não tenho que por aqui nada, burrito. Isto aqui não tem nada, grande cena. Mas eu não, tudo. Mas é o que acontece? Tem que fleche? Se assiste alguma coisa, não há problema. Ande cá, ande cá. Esse fleche não dá para nada? A primeira é que esta mais é a cesta. Vamos! Só as escadas. Vamos mostrar logo aqui. Estão aqui estas máquinas que eles usavam antigamente. Este tipo aqui não tem quase nenhuma tecnologia. Isto é tudo botões. Se fosse tipo agora, estava cheio de máquinas diferentes. Isto já foi há um bom tempo. Será que você não vai ter a deitar? Não sei. De lá sobes a frente ou queres que é bom? Está tudo. Isto é só para você saber. Não isto é rir. Foda-se. Anda caralho. Parece que este tem algum objeto. Anda. Parece que este é nem uma armadilha. Está tudo bom. Não, isto está aqui. Deixa que este é para você. Anda caralho. Está aqui. Anda caralho. Está ali? Anda. O que está? As caixas Isto é uma fábrica Estão a ver? 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 Agora a gente vai aqui para cá Olha aquela cadeira Se calhar vamos ali Manos, temos que ficar aqui dentro deste vídeo E agora Vamos lá Isto é uma maneira que parece boa Parece bem insegura Parece bem insegura Manos, dá-lhe a camara para levar para você Não anda, anda Já vamos aí em cima Aqui anda Não tem nada por isso? Mas dá para ir por ali Era os telhados Normal Não sei o que era aqui Mas O telhado já está praticamente a cair Estão a ver Como é que se estivesse a subir agora Nós estamos todos fodidos Pois, provavelmente não Imos ali para dentro onde estávamos Não sei não, aqui Aqui se estivesse a subir Ande Aqui é mais rápido Ande Eu sei para sair Anda por aqui Anda por aqui Foi dali dentro que a gente saiu Eu ia sair pessoal Lá para cima dá para ter alta vista melhor Mas Por agora ainda não vamos Quer dizer, não vamos Bora só ver ali Nunca vi Ai, a gente agora vai ali dentro Vai, solta aí Agora a câmera Solta porque está aí seguro Mano, espero que esteja tudo a correr aí bem nesse lado Espero que tenham gostado o vídeo Está aqui manis Já, grava lá tudo Já, grava lá tudo A gente vai agora aqui Melhor vamos acabar com o grupo Com a GoPro Com a GoPro Já tomamos Epá, o telemão do tamanho dele tem uma boa qualidade O meu telemão tem uma boa qualidade Com a GoPro Pronto, a primeira parte da fábrica já viram Vamos agora Vamos agora Passar para a segunda E eu mando 5 likes Mete 5 likes Vamos trazer outras fábricas Olha Olha aqui o carro Olha aqui o carro Olha aqui o carro Não deve fechar um carro aqui dentro Após Creepy, não é? Nem O carro vai Se a cama estiver a tremer um bocadinho É porque a gente Está a gravar com as mãos Olha aí Olha só o carro Hum Um carro meio enfiado Aquilo é que está feita a pressão Ah então foi a lendativa Ali é que já é saída Aqui podem ver Aquilo é creepy Ah não fechou não Não é depois para a cama se fechar Agora voltamos para a minha mãe Malandorinha, ai em paz Ah 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 Acho que eu ponho mais luz Não, está bom Ah Ah Aqui umas máquinas Olha aí O que é onde a gente Uma E Uma Fora aí uma pra verra alguma Toma lá Ah ody O que é isso? Liga-te o boi Liga-te o boi Mas não tem nada Só as pessoas ligam assim Os perros está a ver Bora Estão a ver antes Estão a ver antes Estão a ver antes Estão a ver antes Bem vamos só Não sei isto tem Isto não tem nada Aí moravam tipo Umas pessoas Aí Deixa só ver É isto que é Agora É deixar mais também É grande Foda-se Aqui Ai eu foda-se Não estou de calço Mas avante Aqui também é um bocado Um penho ao cheiro Seu vento Foda-se Me foda-se Fui eu É que tu nem entras Agora Agora Já me pisaste a tremer Olha lá Já estou com estas pernas Esponjinha Mano estive a tremer Porque eu já estou Em pânico Por culpa desse cabrão Foda-se Já estou a tremer Oh que caraca E a Aqui Uma Foda-se Uma Foda-se 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 Como eu fui Que isso Fiquei a ver a rua E onde eu fui Ali dentro não tem nada, eu só não sei nada aqui É uma entrada senhora e coisa Não tem nada Vamos acabar o video lá dentro Onde eram os frigos e enfim Para quem não sabe onde vai ficar melhor Mas isto era Antigamente não tinham as praças Ainda não havia uma praça E o peixe lá em baixo não recebia gel Que é onde é a lota agora Então o peixe quando era apanhado no mar Automaticamente saia lá debaixo da baleira E subia E vinha para aqui E depois aqui era separado Era posto em gel E aqui é os frigoríficos Depois tem uma parte lá em baixo que é a parte mais assustadora Mas não dá para entrar Porque esta parte É gigante Não consegue entrar? Não acho Consegues? Não, porque eu não O André conseguiu O anel lá dentro Só que isto tem mais Ao invés de ter este corredor só Tem muitos mais Não 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 Está a aparecer com um bocado de áudio E a porta é de ferro Vamos só acabar o vídeo lá dentro Para não fazer tão ruído Manos Já sabem Acho que não Vamos ver o vídeo lá dentro Espero que gostem do vídeo Não esqueçam 5 likes e a meta Para eu trazer outra vez um vídeo deste Aqui numa casa assombrada Ou uma antiguidade Como vocês queriam chamar Não é assombrada É uma casa abandonada Uma fábrica Uma fábrica abandonada É grande Podemos já fazer aqui Posso fazer de ali Logo já mostrar as casas que eu posso ir E se vocês depois dizem A 1 ou a 2 Estão a ver Estão a um dos Mas manos 5 likes Eu sei que vocês conseguem 5 likes e trazemos outro vídeo extra Para a semana Já com uma casa destas Manos É isso não? Topzão Vamos Espero que tenham gostado Despeita ai mano Tchau See ya